Uma das novidades dessa temporada é o Passaporte Ídolos. E aí você me pergunta, o Sr. Marcos Pion, como é que funciona isso? Calma, eu vou te explicar. Alguns sortudos receberão a visita dos nossos jurados e não vão precisar enfrentar uma fila enorme para serem ouvidos. Sem espera, sem sol na cabeça e com o gogó descansado, esses candidatos têm muito mais chance de arrasar. Ou não? Imagina só não ter que enfrentar toda essa fila. E agora chegou a vez de Fafá de Belém, a diva da nossa bancada, entregar o Passaporte Ídolos 2012. Capricha, Fafá! Hoje eu vim aqui conhecer uma cantora chamada Iris. Um amigo dela filmou um vídeo e mandou pra gente. Eu adorei a voz dela. E esse aqui é o Flávio. O Flávio é o outro amigo dela. Ela não sabe quem está chegando aqui. Tudo bem, Flávio? O que você acha que a Iris tem de especial? Eu acho que sim. A primeira personalidade dela, que é uma pessoa muito incrível, e acho que isso transmite na voz dela quando ela canta. É uma cantora excelente e você consegue sentir muita emoção na voz dela. Então acho que isso é um diferencial grande. Essa é a Iris. Tudo bem, meu amor? Você tem uma voz linda. Obrigada. Eu tava te ouvindo ali e você fez musical. Fez, fez canto lírico. Fez. Você sabe que esse ano eu acho que o Ídolos tem que ir pra uma mulher. Você foi indicada. Eu ouvia o material que ele mandou. E eu disse, eu quero vê-la. Não é uma garantia nenhuma que você vai ganhar o Ídolos, porque você tem que passar por um terrível Marcos Camargo, aquele mau humor dele, aqueles olhos verdes. Mas você tem o meu apoio e dá um abraço. Eu tô muito feliz com esse convite. Principalmente porque esse sempre foi meu sonho. Ai, eu vou enxerar. E é muito bom poder participar de um programa onde eu vou mostrar minha voz, mostrar o que eu sempre quis, que é ser cantora. Eu vou ser o novo Ídolo do Brasil. Lembrando que a Iris tem que convencer a maioria dos jurados pra garantir uma vaga na próxima fase do programa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Iris? Tudo bem, meu Deus. Tudo ótimo. Fui vê-la cantar. Ela arrasou. Pô, bem que a produção podia me chamar pra ver essas escolhas, né? Menina bonita, chama só pra ver os cueca lá, mas tudo bem. O que você preparou pra hoje, Iris? Eu não sei se vocês deixam cantar música internacional, então eu preparei uma nacional. Erva Venenosa, da Rita Lee. Tá pronta? Respira fundo. Estou aqui torcendo pra você. Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa É erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel É, é, é Beleza. Supra! Tá me matando assim. Me lembra Debbie Harry. Eu sei como fazer você, darling. Sei você deixar a delícia total, tá? Cantando essa música ao pé do ouvido, aí os caras vão ficar loucos. Fantasias sexuais vai levar os caras às loucuras, né? E eu gostei de você, achei uma voz interessante e vou me compor aqui agora. Acalma, bebe um copo d'água. Bebe um copo d'água. Marco Camargo. Vamos voltar pro canto? Não me emocionou. Você foi politicamente correta. Você quer cantar outra? Pra mim tá bom. Você teme ou não? Tá bom. Com uma gravação boa, acho que você tem futuro, acho que você é uma delícia com todo o meu respeito. Fala na minha cara, tem o meu sim, o não do Marco e a papá vai decidir. Bom, tá na minha mão essa batata quentíssima. Nada mais justo, né? Porque a audição foi sua. Exatamente, é. Eu achei que no Évora Venenosa você foi um pouco musical demais. E a gente tá procurando aqui um ídolo que fale ao coração das pessoas através da emoção, do timbre e do coração. E você falou nas três pontas ao meu coração, ao do Supla, com certeza ao do Marco Camargo e vai falar pra todo o Brasil. Eu voto sim, bem-vindo ao ídolo. Bem-vindo ao ídolo! Bom, topo, bom, topo! Bem-vindo ao ídolo! Parabéns! Olha, eu vi você, cantou muito bem, mas raro às vezes eu vi uma candidata ser tão chavecada assim, pela madrugada, hein? Colher a música certa, a roupa certa, vai deixar os homens tudo louco. Olha a câmera aí. Estou falando besteira ou não? É lógico. Só fala besteira. Só fala besteira. Ai, passei, passei. Estou muito feliz, eu espero ser cada dia melhor e espero que o Marco goste de mim.